Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho para ficar por dentro de todos os babados. E vamos à treta do momento, novamente falar de quem, gente? Marcinha de Jesus versus Maicon e Rodrigo. Muita gente tá achando que é tudo fake. Desde da separação do Maicon, tem gente que não está acreditando e acha que foi tudo por visu. E foi muito, gente, conveniente essa separação, pois o Maicon estava concorrendo à Digital Influencer da Bahia. Tanto que toda hora ele pedia voto, até que conseguiu passar para a segunda fase. E agora essa treta entre a Marcinha e o casal. Marcinha falou que vai virar cantora gospel com direito a clipe e música da sua autoria. Então tem muitas tchutchucas vindo aqui no meu comentário falando que isso é fake. É puro marketing. Separei algum dos comentários das minhas tchutchuquinhas e vou ler agora aqui para vocês. Uma tchutchuca colocou Mulher, tu não tá vendo que isso tudo é combinado? Isso é um jogo até parece kkk. E outra tchutchuca Só eu que tô achando a separação fake. E agora essa briga fake só para gerar comentários e visualizações. Tô achando que tudo isso é combinado porque agora o canal de todos, eles vão ter conteúdo. O que esse povo não faz por dinheiro. E outra pessoa colocou Bom dia, Dedê. Eu ainda acho que depois da separação fake, tá vindo a treta fake. Só assim eles terão conteúdo. Acho que é combinado. Então eu vim querer saber de vocês também o que vocês estão achando desse babado, confusão e gritaria. É fake tudo por visu e enganjamento e din-din no bolso? Ou realmente tá acontecendo esse vucu-vucu na família? Eu vou falar igual minha amiga e as mini dolls. É fato ou fake? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fique com Deus. Bye bye. E até a próxima.